Esse papel é mole. Se ela cortar é porque ela tá boa. Vamos fazer um teste? Ó. Tá cortando, pessoal. Papel mole, ó. Papel higiênico. Ó. Perceberam? Ela tá cortando do começo ao fim. Isso é muito importante, porque tem tesoura... E aí, pessoal. Tudo beleza? Aqui quem fala é o Éder Allan. E você está no canal Descomplicando. Hoje nós iremos aprender a afiar tesoura. Beleza? Tem um vídeo aí no canal. Inclusive eu vou deixar o cart dele aí em cima. Que eu tô ensinando a afiar faca. Né? E agora eu tô fazendo esse vídeo aqui. Como afiar uma tesoura. Beleza? Eu trouxe alguns outros modelos de tesoura aqui. Lógico, né? Não vou afiar todas elas. Vou pegar as duas tesouras aqui. E aí a gente vai ver como é que faz a afiação da tesoura. Não tem segredo. Beleza? Mas antes, preciso de deixar um recado pra vocês. Inscreva-se no canal caso não for inscrito. Deixa um joinha. Tô percebendo que vocês não estão deixando um joinha. Tô observando todos os vídeos que eu faço. Tô vendo que vocês não estão deixando um joinha. Compartilha esse vídeo também. Beleza? Vamos compartilhar e espalhar o conhecimento. Beleza então? Bom, dados os recados, vamos então para o vídeo. Pessoal, um detalhe muito importante. Esse vídeo aqui vai ser só como afiar uma tesoura. Depois eu vou fazer um próximo vídeo. Passando algumas informações técnicas. Por enquanto, nesse vídeo vai ser um pouco mais simples. Vai ser um pouco mais superficial. Beleza? Mas de toda maneira, todos entenderão. Bom, basicamente aqui pessoal, nós temos aqui uma tesoura. Essa tesoura parece uma tesoura escolar. Afiação tem segredo? Não. Não tem segredo. Só requer um pouquinho de atenção. O que nós iremos precisar? De cara, vamos precisar de uma pedra dessa. Inclusive, essa é a mesma pedra que eu afio faca. Tá joia? É a mesma pedra. Então, se vocês assistirem o vídeo de afiação de faca, vocês vão perceber que a pedra é a mesma. Beleza? Outro recurso que nós iremos precisar. Uma caneta dessa daqui. Essa caneta aqui, ela risca no metal. Estão percebendo aí? Essa caneta aqui, ela risca no metal. É uma caneta... Deixa eu ver aqui. Marcador para CD e DVD. Tá joia? Marcador para CD e DVD. Além disso, uma lixa. Essa lixa de ferro. De preferência, mil. Tá? Número mil. Essa daqui não é número mil, mas ela vai atender essa necessidade nossa aqui. Por que eu estou falando número mil? Porque se a pessoa não tiver, digamos assim, um macete para poder passar no fio da tesoura, e eu vou mostrar para que serve no decorrer do vídeo, não vai cegar a tesoura. Essa daqui, ela não é essa daqui, é numeração 220. Só que eu consigo já, já tenho um macete, de tirar só a rebarba do fio da tesoura. Sem tirar o corte. Beleza? Mas de preferência, uma lixa de ferro. Acho que é lixa d'água que fala. Número mil. Acho que isso aqui deve ter 50 centavos isso aqui na casa de material de construção. Beleza? Então vamos lá. Bom. Tesoura não está cortando nada, né? Essa tesoura já não está cortando nada. O que a gente tem que entender? A tesoura, o ângulo da tesoura, não é 100% calculado. Ele varia muito de fabricante para fabricante. Porém, o funcionamento dela são todas iguais. Todas iguais. Beleza? Então o que nós iremos fazer? Como é que eu vou saber o ângulo dessa tesoura? O que eu tenho certeza absoluta é que... Vou tentar abrir ela aqui e a gente conseguir. A câmera não vai pegar nunca. Não tem. Porque teria que ser uma câmera muito melhor que essa. Mas o ângulo dela eu vou exagerar, tá? Essa parte aqui, em relação a essa, o corte dela aqui embaixo, ela é assim, tá? Ele fica assim. Nessa, assim, torto. Vou pegar um papel aqui para vocês terem uma ideia. Vamos supor que isso aqui é uma tesoura, certo? Aqui é uma tesoura. Esse aqui é como se fosse essa parte e essa. Essas duas partes na nossa direção assim, ó. Ela estivesse assim, ó. Focalizando assim. Se ela estivesse... Se a gente estivesse olhando aqui, tivesse ampliado só essa parte da tesoura. Então, fazendo isso, imagina que essa parte, as duas partes aqui fechadas, olhando ela de frente, ela é assim. Então, vocês podem perceber que o ângulo dela, em uma das pontas dela, é assim. Só que varia de tesoura para tesoura, de fabricante para fabricante. Tem fabricante que faz os dois ângulos. Nas duas pontas da tesoura faz ângulo. Tem outro que faz o ângulo pequeno. Tem outro que faz o ângulo grande, mas só de um lado. Então, varia de fabricante para fabricante. Então, o que nós iremos fazer? A gente já sabe que o ângulo da tesoura, ela é assim. Aqui está a tesoura. Então, nós já sabemos que o ângulo dela, essa parte aqui, se a gente conseguisse ampliar ela bastante, umas 10 vezes, nós perceberíamos que, exagerando, tá pessoal? O ângulo dela é de assim, ó. Para quê? Ela funciona como uma espécie de uma guilhotina, né? Fechou ela aqui assim, ó. Ela trabalha como uma guilhotina. Uma parte vai descer e a outra vai subir. Só que essa parte que está descendo, o ângulo dela, ela tem como chamam de ângulo, acho que é ângulo de ataque que fala. O ângulo dela parece um triângulo. Ele é fechado assim. Então, uma parte sobe com a outra e corta o papel, né? Então, o que nós temos em mente? Que, vamos exagerar aqui, tá pessoal? Exagerando, essa ponta aqui, ó. Essa parte aqui, do lado de cá, do meu lado direito, ela é um pouco maior do que essa lateral do lado esquerdo. Tá bom? Vocês tem que ter isso em mente. Não faz o inverso. Porque se vocês fizerem o inverso, a tesoura nunca mais corta, tá? Vocês vão matar o corte da tesoura, tá? Então, o que eu utilizo para saber se realmente eu estou desbastando, né? O fio da tesoura no lado certo. Eu passo essa caneta aqui, ó, pintando o fio. Literalmente, tá pessoal? Eu vou pintar o fio da tesoura. Tá? Eu vou pintar o fio da tesoura. Você pode ver que vai ficar tudo preto. Pintei o fio. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pintar o fio da tesoura. Vai ficar pretinho, eu vou pintar o fio. Tá? Pintei o fio. Depois de pintar o fio, o que eu vou fazer? Ah, eu não tenho caneta. Não tenho essa caneta. Você não tem essa caneta, tudo bem. Você só tem que ter noção do seguinte. Quando você pegar a pedra, de preferência, morem a pedra, tá pessoal? A pedra tem que estar sempre úmida, sempre molhada, tá? Essa pedra eu já molhei, ela está úmida, tá? Não dá para ver que está pingando água, mas ela está bem úmida. Deixei ela na água, ela está úmida. Então, o importante, eu vou segurar a pedra assim, ó. Não vou deixar ela aqui, porque aí não vai dar, né? Se eu colocar assim, para tentar afiá-la aqui, ó. Essa ponta da tesoura vai bater aqui e eu vou provocar um ângulo muito maior do que realmente é. Então, eu sou obrigado a levantar essa pedra, segurá-la com cuidado e apoiar. Ó, eu vou virar assim para vocês terem uma ideia de como fica. Ó, se eu fizer assim, ó, está sem ângulo nenhum. Eu tenho que virar um pouquinho. Exagerando, pessoal, eu vou fazer assim, eu estou exagerando, eu não vou afiar nesse ângulo. Eu vou afiar num ângulo bem menor. Por quê? O ângulo da faca é diferente do ângulo da tesoura, bem diferente. Na faca, a gente afia os dois lados. Na tesoura, a gente só afia um lado, para ela formar como se fosse um triângulo aqui. Ela vai formar um grau, como se fosse um grau de uma guilhotina. Vai ficar uma guilhotina. Então, só um lado que vai ficar com um grau, com ângulo. O outro não vai ficar com ângulo nenhum. Tá bom, pessoal? Então, exagerando, eu estou exagerando, tá? Exagerando, eu faria isso. Mas eu não vou afiar dessa maneira. Vai ficar um ângulo menor. Vai ficar um ângulo mais ou menos aqui assim, ó. Então, conseguiu entender? No decorrer do vídeo, com certeza, vocês vão entender. Então, o que eu vou fazer, ó? Está preta, né? Pode ver que está pretinha, pretinha. Eu pintei ela todinha. Então, aqui, eu consigo descobrir se eu estou fazendo... Se eu estou desbastando ela por igual. Ó. Aqui, eu tirei tinta daqui, ó. E da ponta, do meio, não tirou ainda. Por quê? Essa pedra, como é uma pedra que faz a afiação de faca também, ela está ondulada. O ideal é ter uma pedra só para afiar tesoura e uma só para afiar faca. Beleza? Mas vamos fazer com essa pedra aqui. Eu acredito que nós iremos conseguir. Como eu já tenho mais ou menos a malícia, então, eu vou fazer com esse ângulo aqui. Aqui, eu estou dando um ângulo para a pedra também. Mas eu sugiro fortemente que vocês façam assim, ó. Né? Como eu já estou com uma certa prática, então, eu estou fazendo um ângulo na pedra também. Sempre esse movimento, tá, pessoal? Sempre esse movimento, ó. Do começo ao fim. Muito cuidado para essa parte da pedra não pegar aqui na tesoura, senão vocês vão danificar essa parte da tesoura, tá? A pedra tem que pegar só nessa dimensão aqui, ó. Daqui, daqui até aqui. O outro lado, essa parte não, tá? Essa parte não pode pegar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos passar mais um pouco. Sem pressa. Não pode ter pressa. Tem que ser com calma. Tá? Não adianta querer fazer isso aqui em 3 minutos. Ah, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer isso aqui em 3 minutos. Não esquece. Não vai fazer. Vai demorar um pouquinho. Ó, se vocês vão conseguir perceber, já tirou bastante. Essa câmera não pega legal. Só aqui no meio que tirou. Mas não tirou tudo. Por quê? Como eu havia dito anteriormente, essa pedra, ela tá com ângulo, ela tá com a... Ela tá exagerando. Aqui no meio dela, ela tá menor do que as pontas, tá? Mas, é possível fazer a afiação dessa tesoura. Em linguagem técnica, ia dizer que essa pedra aqui, ela tá côncava. O que que é côncava? Essa parte de dentro aqui, ela tá menor. Ela tá mais fina. Exagerando, tá? A espessura dessa pedra aqui no meio, ela tá mais fina. Em relação às extremidades. Se fosse falar em linguagem técnica, tá, pessoal? Mais ou menos isso, tá? Ó, limpou, pessoal. Um detalhe importante, lógico. Não vai passar o dedo aqui, assim, de um lado pro outro. O que que a gente vai fazer? Como se fosse com faca. Vai fazer assim, ó. Passar o dedo assim, ó. Daqui pra cá. E devagar. Pra saber se tá com corte. Ela tá com corte. Pegou o corte. Tem corte aqui já, ó. Dá pra pegar desse jeito também, ó. Não passar o dedo assim, tá? Vou virar. Vou fechar a tesoura. Não é pra passar o dedo nela assim, não. É pra fazer assim, ó. Como se estivesse testando o fio de uma faca, tá? Um detalhe que eu havia esquecido de falar, pessoal. Esse tipo de vídeo aqui não é pra criança, tá? Isso aqui é pra um adulto. Beleza? É pra um adulto. Isso aqui não é coisa pra criança tá mexendo, não. Beleza? Então, pessoal. Ó. Ela tá com corte. Pegou corte. Passar só mais aqui, que aqui pegou bem pouco. Tem que pegar com muita tensão pra não acabar pegando nessa parte aqui, ó. pegou corte. Ah, pegou corte. Pegou corte. Tá cortando um lado. Vamos fazer agora do outro lado. Como é que é do outro lado? Do mesmo jeito. Vai colocar aqui. Dá um ângulo pra ela. Ó. Exagerando. Fazer assim. Exagerando, tá? Não vai ser assim, ó. Vai ser um ângulo pouquinho menor. Tá? Não pode fazer assim. Porque senão vai estragar a tesoura. Sem contar que vai demorar pra chegar nesse corte. Então é assim. Beleza? Então vamos lá. Vou virar aqui a tesoura. Vamos fazer. Pessoal, não sei se vocês repararam. A pedra ela já tá secando. Vou ter que molhar um pouco mais. Aguenta aí. Bom, pessoal. Voltei. Ó. Molhei mais a pedra. Isso é um detalhe muito importante. Sempre trabalhar com a pedra úmida. Jamais trabalhar com ela seca. Tá? A pedra ela tem que ter uma refrigeração. O nome certo é esse. Refrigeração. Beleza? Se algum de vocês assistiram aí a videoaula de afiação de faca vocês podem perceber que a pedra sempre tem que tá úmida, né? Sempre tem que ter essa refrigeração. Beleza? Ó. Esse aqui tirou demais aqui, ó. E aqui não tirou muito ainda. Vamos tirar um pouco mais. Vamos pegar o ângulo certo dela. Tô tirando um pouco. Tô desbastando um pouco a lá. a parte do fio dela. Vamos ver. Vamos perceber que você tá pegando... cortando bem pouco. Agora pegou. Tá certo. bom, pessoal. Depois disso, o que nós iremos fazer aqui? Lembra que eu falei da lixa? Essa tesoura, do jeito que ela tá aqui, vai ter uma parte dela e é essa lateral aqui que o corte dela tá muito vivo. Como assim tá muito vivo? O corte dela tá muito vivo. Põe o dedo aqui assim, ó. Sente que tá pegando muito. Então, quando for fechar a tesoura, ela vai ficar enroscando. Então, pra evitar esse tipo de coisa, porque o corte dela tá muito vivo aqui, tá dobrado, né? O corte dela tá dobrado pra cá. Exagerando, o corte dela tá assim, pessoal. Tá dobrado. Então, pra isso que serve a lixa de número 1000. Vai passar aqui na lateral da tesoura e vai pegar um pouquinho do fio dela. Não é pra dobrar a lixa aqui não, viu, pessoal. Vai passar paralelo. Tá vendo aqui, ó? Tô passando a lixa paralela e bem próximo do fio dela. Por quê? O fio dela, exagerando, o fio dela não tá torto. Quando eu passar a lixa, eu vou alinhar esse fio. Entendeu? Porque o fio dela tá torto, tá assim. Então, quando eu passo a lixa aqui em cima, eu alinho o fio dela em relação a face dessa parte da tesoura. Eu vou alinhar. É uma passadinha só e pronto. Passar o dedo aqui assim, ó. Sente que não tá pegando mais. Entendeu? Como é que faz pra sentir isso? Não é passar o dedo no fio, não. Passar o dedo aqui assim, ó. Que vai sentir se a lâmina dela tá torta. Aqui tá torta ainda. Passando o dedo assim, ó. Eu sinto que tá torta. Essa parte tá torta. Tá torta pra onde? Que tá torta pra cá, né? Porque foi aonde que eu eu afiei. Então, ela vai ficar torta. Então, o que eu faço? Pego a lixa aqui assim, ó. E passo só na... Só na lateral dela. Não posso arredondar a lixa e passar aqui em cima. Acabo com o corte da tesoura. Ó. Do jeito que tá aqui, tá ótimo. Vamos olhar pro outro lado. Passar o dedo aqui assim, ó. Sempre daqui pra lá, ó. Essa daqui não tá... Essa lateral dela aqui, não... O ângulo não tá pra cá. Essa lateral dela aqui, o corte não tá dobrado aqui pra dentro. Sabe? O corte não tá dobrado pra cá. Então, tá ótimo. Vamos ver se ela tá cortando. Ó. Só pelo som dela, dá pra perceber que ela tá cortando. Como é que nós vamos testar isso aqui? Pessoal, a melhor maneira pra testar a tesoura, pra ver se ela tá cortando, não é com folha de sulfite, tá? Pode... Vocês podem não acreditar. É com papel higiênico. Por quê? Porque o papel é muito mole. Então, quer dizer, se realmente ela estiver cortando, porque papel duro ela vai cortar. Eu tenho certeza que ela vai cortar. Aqui, vê, ó. 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 Eu tenho certeza que ela vai cortar. Tá cortando. Mas esse é um papel duro. É sulfite. Sufite ela vai cortar. Eu quero ver se ela vai cortar isso aqui, ó. Esse papel é mole. Se ela cortar é porque ela tá boa. Vamos fazer um teste? Ó. Cortando, pessoal. Papel mole, ó. Papel higiênico. Ó. Perceberam? Ela tá cortando do começo ao fim. Isso é muito importante. Porque tem tesoura que ela corta, ó. O fio da tesoura tá daqui até aqui, né? Né, pessoal? É óbvio, né? Tá daqui esse começo aqui até a ponta. Quando uma tesoura ela tá cortando bem, ela tá com o corte dela perfeito, ela corta uniforme. Desde aqui onde inicia o corte, tá? Desde aqui até a ponta. Se ela cortar desde aqui onde inicia o corte até a ponta, o corte dela tá perfeito. Agora, tem tesoura que ela corta daqui até o meio. E do meio pra ponta ela não corta mais. Ela fica mastigando. Essa tesoura tá ruim, tá? Essa tesoura tá ruim. Ou ela tá torta, ou ela não tá bem afiada. É... Esse é um vídeo que eu vou passar... Esses detalhes são o vídeo de complemento desse vídeo aqui. Nesse vídeo eu só vou ensinar como afia. O próximo vídeo que eu vou fazer referente à afiação de tesoura vai ser mais rico em detalhes, tá? Aí eu vou explicar sobre... Explicar um pouco mais sobre ângulo, como ajustar a tesoura. Esse vídeo aqui é só pra ensinar a afiar ela, tá bom? O outro que eu vou fazer ele vai ser mais rico em detalhes, tá? Bom, pessoal, vamos fazer mais testes aqui. Vou pegar aqui o papel, papel higiênico, vou fazer mais teste. Tá aqui. Outro teste interessante pra se fazer, pessoal, é testar, ver se só a ponta dela tá cortando. Como é que a gente faz esse teste? Só com a ponta dela. Só com a ponta da tesoura. A gente faz assim, ó. A gente percebe que a ponta dela tá cortando que é uma beleza. Não tá... Não tá amassando o papel. Tá cortando mesmo. Só a ponta da tesoura. Perceberam? Então essa tesoura, ela tá... Ela tá ok. Ela tá bem afiada. Beleza então, pessoal? Pessoal, tem dúvida? Coloca aí nos comentários. Ó, Éder, não entendi tal parte assim assim. Tem como você explicar pra gente? Não tem problema, pessoal. Nem que eu tenha que fazer um outro vídeo explicando um passo a passo. Mais rico em detalhes. Ou, é o seguinte, eu vou fazer um outro vídeo que é complemento desse. Esse aqui, vocês aprenderam a afiar a tesoura. Ela tá afiada. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo que ele é um complemento. Tá? Ele é mais rico em detalhes. Eu sugiro fortemente que assista. Porque provavelmente vai ter algum questionamento que vocês iriam fazer nesse vídeo e o outro talvez seja a solução. Tá bom? Vocês lá podem encontrar a resposta pra pergunta que vocês iriam fazer aqui pra mim. Beleza então? Bom, pessoal. É, por hoje é só. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se vocês aprenderam algo novo, não se esquece. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Deixa um joinha. Compartilha esse vídeo. Beleza então? Bom, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, PAREGO. Tchau, PAREGO. Tchau, PAREGO.